Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 79, sexta-feira, 16 de agosto, sem saída, Leonardo acaba confessando a Branca que sabia que Arnaldo e Isabel estavam tendo um caso, mas diz que não lhe contou nada para não magoá-la. Furiosa, Branca humilha o filho que chega a chorar. Flávia liga para Atilho, combina uma viagem a São Paulo e depois de alguma hesitação o convida para almoçar com ela. Laura revela a Natália que já tinha comprado várias roupas do bebê antes mesmo de confirmar que estava grávida. Branca conta a Arnaldo que Laura está grávida e pede a ele que tente convencer a moça a fazer um aborto. Helena sofre por causa da ausência de Atilho. Eduardo e Marcelo passeiam de barco. Lídia visita Nando. Atilho vai almoçar na casa de Flávia. Ficou. 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 Tchau, tchau.